O primeiro feirão do grupo JRCA foi um sucesso de vendas durante todo o fim de semana. A facilitação do pagamento ajudou muita gente a realizar o sonho de comprar um carro novo, semi-novo ou uma moto. A reportagem do Ivan Lemos a gente acompanha agora. No estacionamento do shopping, os veículos com preços atrativos chamavam a atenção dos clientes. O Lucas aproveitou os últimos minutos do mega feirão para comprar um carro para a esposa. A gente conseguiu comprar com 20% de entrada, antes estava 60 e eles conseguiram melhorar essa entrada aqui no feirão. A venda de veículos está em alta em Alagoas, segundo os indicadores. Só no mês passado, 220 chaves foram entregues por dia. O grupo JRCA registrou um aumento de 19,5% nas vendas no primeiro semestre deste ano. No mega feirão, eram seis marcas de 12 lojas. O Breno trabalha com uma delas e foi um dos recordistas de vendas. A gente tinha uma meta aí, a gente superou essa meta. Graças a Deus, o feirão foi um sucesso. E agradecer a toda a equipe de marketing, a TV Pajussara, que também foi um parceirão da gente aí. A todo mundo aqui, porque não foi só a equipe, né? Foi tudo, todos juntos, né? Essa foi a primeira edição do mega feirão do grupo JRCA, que aconteceu em Maceió e Arapiraca. E contou com o apoio da TV Pajussara. Mais de 140 veículos foram vendidos. Segundo o diretor de marketing do grupo, um recorde comparando com outros eventos. A gente conseguiu atingir um número expressivo, dando oportunidades de fechamento com grandes descontos, negociações, preço inacreditável. E a galera não perdeu tempo.